Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, olha, no vídeo de hoje, eu vou estar falando com vocês aí é sobre como prevenir piolho no seu canaril, tá? E também como eliminar, né? Então eu falo prevenir porque prevenir é sempre melhor do que remediar, já dizia o velho ditado, né? Então eu não espero ter foco de piolho no seu canaril pra você entrar com o tratamento. Esse tratamento que eu vou fazer aqui hoje é pra prevenir. Então, ah, não tem piolho no meu canaril, show de bola, né? Mas vamos fazer que é pra prevenir. Se tiver um pouquinho de foco, nós vamos estar eliminando, beleza? Então, ó, senta aí, pega a tua chifrinha de café, que hoje a conversa é boa. Pessoal, e já começando o nosso bate-papo de hoje aqui, primeiramente eu quero agradecer o carinho de todos vocês que eu tenho recebido aqui pelas redes sociais, pelos comentários. Pessoal, não tem palavra, tá? Eu nem vou ficar falando porque o carro tá me emocionando, tá? É, recebi, pessoal, um presente aqui. É, eu recebi esse presente aqui do Bruno Tonini, né? Um grande amigo meu, que também é parceiro do canal, contribui com o canal aí também. E isso aqui é feito numa máquina 3D, cara. Uma coisa simples, mas feito de coração. Eu fiquei muito contente, né? É só da pessoa pegar o objeto, colocar na caixa do correio, ter o trabalho que tá enviando, pessoal. Isso aí não tem preço que paga, né? Então, muito obrigado ao Bruno Tonini pelo carinho. Vai ficar aqui, ó, como... Tem o mapa do Brasil na Cunha, agora ficou o nome que ficou perfeito, tá? Muito obrigado, Bruno. Um abraço, hein? E se você quiser enviar algum presente pra mim, uma lembrancinha, algo pra mim tá colocando aqui também, pode enviar. Eu vou deixar o meu endereço aí na descrição do vídeo pra sempre vocês poderem tá enviando alguma coisa. Se vocês tiverem interesse em me mandar alguma coisa, né? Mandar um brinde. Eu adoro ganhar as coisas nos outros. Então, pode mandar, tá bom? Beleza? Forte abraço pra vocês, tá? Também quero lembrar de mandar um abraço pro meu amigo Paulo. Paulo do Cadarinho Mato Seco, né? Ele, uma vez ele me mandou aqui, pessoal, uma coisa que me ajudou muito. Me mandou, é... Ninho, é... Banheira, bastante coisa. Paulo, obrigado pelo carinho. Não esqueço de você não, cara. Pessoal, vamos lá pro nosso vinho. Então, que eu quero mostrar na prática pra vocês. É... E hoje eu vou tá falando sobre esse produto aqui. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Opa! Esse produto aqui, pessoal, é o Kill Head, né? E por aqui quase não tem, pessoal. Eu comprei assim, ó, fraccionado, né? Eu comprei até uns... Bastante. Eu acabei vendendo bastante na minha região aqui, né? O pessoal de Cianórdia, da região que comprou comigo. Esse pozinho aqui, pessoal, é o Kill Head, né? E eu comprei até do meu amigo, né? Que tá aqui, ó. Ó, Rivaldo... Rivaldo Júnior, do Canarinho Sabrina, né? Ele que me enviou, né? O cara é simpático pra caramba. E, pessoal, eu vou tá passando hoje no meu Canarinho aqui, né? E vocês vão poder acompanhar como que é feita a mistura. Tudo certinho. Por que o Kill Head? Pessoal, como vocês já me conhecem, sabem que eu não gosto de ficar pegando o pássaro na mão. Eu só pego no pássaro na mão só pra me encratar dele. Não gosto de ficar pegando, por causa... Não, não. Só se eu ver que o pássaro precisa de uma avaliação, eu pego na mão. Caso contrário, não. E o Kill Head me dá essa praticidade. Eu não precisar pegar o pássaro na mão pra passar um por um. Já precisam pegar um pássaro por um pra passar medicamento no corpo, né? Tem alguns, pessoal, que é passado, né? E tem que pegar a avaliação e acaba estressando. E o Kill Head não precisa. O Kill Head você vai fazer a mistura no pulverizador, né? De pressão acumulada, né? E você vai colocar a quantidade que eu vou sugerir pra você. E você pode passar, pessoal, em cima dos ninhos, com filhote, com tudo. A única coisa é que se os seus comedor for aquelas portas farinhadas, você vai tirar. Os comedor meia-lua, eu não tiro, não. Por quê? Eles são rentes, então não cai dentro, entendeu? Beleza? E o meu bebedor também é automático, não tem necessidade de estar tirando. Agora, se fosse aqueles potinhos de água, eu estaria tirando, tá? Então, vocês vão poder me acompanhar aqui. Eu passando no Kill Head todos os meus canários, que é pra prevenir. Eu não tenho piolho no meu canário há muito tempo. Eu nem sei falar a verdade do seu, que é piolho no meu canário, porque eu uso essa prevenção. E eu quero que você use também. Beleza? Certinho? Vamos lá para o nosso vídeo? Vamos lá? Vamos lá, então. Já liguei aqui. Vou colocar aqui pra mim tirar a tala, né? É isso. Beleza? Pessoal, ó, eu vou fazer pra vocês aqui, porque eu sei que muitos aí usam pouco, né? O meu aqui é dois litros, tá vendo? Dois litros. E, pessoal, o que que eu vou colocar? Se você vai temperar pouco, você pode colocar um por um, entendeu? Uma... Porque muitos indicam aí cinco gramas em seis litros d'água. É o que eu aprendi com o Rivaldo, né? Então, eu faço dessa maneira. Mas, se você for temperar um ou dois litros, você pode colocar uma grama por cada litro. Fica mais fácil, tá? Então, vamos lá, então. Lembrando, pessoal, que na mesma onda... A onda que eu... Isso aqui não é um veneno, entendeu? Isso aqui é um... Pra matar parasita, entendeu? Então, ele não faz mal pra ave, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Vocês estão ouvindo cantar? Isso é um canário cantando, pessoal. Então, como é dois litros, eu vou colocar aqui, ó. A média aí é de duas gramas. Deixa eu tirar um pouquinho, né? Fazer certo, né? Lembrando que essas balanças aqui não é a balança de... É isso. Precisão, né? Mas ela marca certinho aí, vamos lá, né? Então, eu vou estar usando isso aqui em dois litros de água. Beleza? Pessoal, já coloquei aqui a duas gramas em dois litros de água. Como eu falei, quem quiser aí... É... Se for temperar cinco litros, você pode pôr aí... É... Temperar seis litros, você pode pôr cinco gramas em seis litros. Mas pra ficar mais fácil a fracionada... Você pode estar colocando aí uma grama com um litro de água. Não vai ter problema nenhum, tá? Beleza? E agora vocês vão acompanhar aí eu passando meus canários aí, beleza? Vamos lá, então. A chapa, pessoal, você tira... E, ó... Corre toda a chapa, toda. Por baixo, lá, ó, tudo. E aí E aí E aí Super poderes aí, vamos acelerar, senão vai ficar muito demorado esse vídeo. Pessoal, a gente só orienta o pessoal tirar as portas farinhadas, onde vai ter o medicamento, pode cair direto e pode estar mofando e também não é legal. Não é que isso aqui faz mal para a água, porque as gaiolas ficam cheias de pingo dessa água e o canário acaba ali, trabalhando, beliscando e bebendo. Então não faz mal para a água, ele não é tóxico, ele é para matar piolho, beleza? Então não faz mal para a água, é só para a água, por isso que já foi feito para passar com o nuninho, com ovo, filhote e tudo. Ele não faz mal diretamente para a água, tá? A gente só orienta o pessoal tirar a água, essas coisas tudo, para quê? Para não ficar ali a água bebendo aqui dali, né? Então os meus bicos automáticos, que aí eu passo em todos eles, não tem problema. Não é um veneno, não é intoxicado, tá? E porque a alimentação não pode molhar, pessoal, você não cria fungo, bolola, então por isso que a gente tira. Não se comendo ou meia-lua, pode tirar. Se for porta-semente, extensor de semente, que nem esse dejeto-flor, que ele é fechadinho aqui, mas ele tem abertura aqui de ar, né? Ele consegue entrar aqui, então tem que tomar cuidado, só na hora de picar, tá? Isso aqui é show de bolo, pessoal. Isso aqui é fantástico, vou falar para vocês. Ó, você pode dar um banho nos teus pássaros aí, tá trocando perna mesmo, 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 né? É mesmo, rapaz? Fala direito, rapaz. Se você quiser tirar todas as chapas, ou se achar melhor, eu tô passando já com chapas, tirando as chapas, vou passando, vou colocando para ficar mais prático. Tá? Ô, Desir, mas você tá com infraestrutura de piola aí? Não, eu não tenho piola no meu canarinho. É por isso mesmo que eu não tenho. Porque eu não espero ter para poder passar, né? E eu gosto do que o hatch, porque ele dá essa praticidade na hora da gente passar. Eu passo em tudo, pessoal, em tudo. Isso tem fio, tudo aqui, ó. Ó, onde é o cantinho aí, ó, vai receber o que o hatch. Qualquer cantinho, pessoal, tem que passar em tudo. Por que, pessoal, que é legal isso aqui? O que o hatch é legal? Por causa disso aqui, ó. Se o seu canarinho for pequeno, e com dois litros de água, dois litros, você consegue passar em tudo. E com dois litros ... E com toado, ó. E com um, dois litros de água, um, dois litros de água... Esse cantinho assim que são da parede pode passar e tudo, tudo que você pensar aqui pode passar. Isso aqui é uma coisa pessoal, aqui é chato de pacarão e coisa do piolho, hein? Meu prazer não, nunca tem que pensar sem piolho não. O pessoal quer dizer aí como é rápido, prático, fácil de aplicar, né? Então a tênina fala, por que a gente tira comida, né? Por que? Para não molhar pessoal, a comida não pode molhar, entendeu? Molhou, ela morre, ela estraga, então por isso a gente tira comida, tá? Não é que é um veneno, vai fazer mal não. Porque se vocês olhar quando vocês aplicar o que o rédee para vocês, ele fica escorrendo na grade. E o canário acaba até bebendo de dali, né? Que nem tem os meus ali fazendo agora, olha lá. Se fosse veneno jamais eu ia passar no meus canários, tá? Então não faz mal, é próprio para canário, é próprio para isso mesmo, tá? Show de bola, forte abraço. Se você não deixou o like no início do vídeo e você gostou do vídeo, deixa o like agora, compartilha no nosso canal, tá? Ajuda a gente a bater a meta de 30 mil inscritos, falta pouquinho, 400 pessoas, eu tenho certeza que vocês vão fazer diferença nesse vídeo aqui. Vou meter o dedo no like aí, meter o dedo no se inscrever, fazer com o Tiringa, põe pra rearrombar, beleza? Vamos que vamos, que o ano tá acabando, haha, mas tá vindo novinho aí pela frente. Beijo no coração e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!